E vou pra lugares que ganha comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se vou capaz Ego Brasil Ana, beijo, Aninha Esqueça-me se vou capaz Esqueça-me se vou capaz Esqueça-me se vou capaz Vitor! Vem cá! Vem cá! E aí, maravilhosa! Ai, que lindo! Fala que a gente é muito fã Nós somos muito fãs de vocês A gente ouve mil vezes por dia Que maravilhosa! Eu falava assim, a Maiara, as patroas Essa não sabe não? Ela sabe! A gente ouve, o meu marido falou Meu Deus do céu, não sei mais o que fazer Até ele já canta as músicas tomando banho Não é, filha? Que maravilhosa! Que maravilhosa! Meu amor! Muita luz pra vocês Muita proteção Amém! Muito amor E dizer que a gente... Amor! Amor! Mãe, como a gente consegue fazer isso? Como eu consigo fazer isso? Com o Vítica A gente tá seguindo elas Você não sabe cantar a música? Pode namorar E postar Pra tentar tirar minha paz Muda de cidade Telefone mais Mas o que é? Essa me se foca Vocês são geniais Geniais Você que é linda Vocês são essas duas? Conheço E dizer que... Todo o meu amor pra vocês Toda a saúde Ela tá falando toda a saúde Ela fica com vergonha Ah, eu não quero Ela é muito linda Ela é demais Ela canta o tempo todo O tempo todo Qual que a gente ama Que você canta pro seu pai? Canta uma música pra mim Qualquer uma É porque o pai dela Ainda não casou comigo Entendeu? Aí ela fica cantando assim Respeita a sua namorada Não é como é que é a filha? Apresepada Apresepada Respeita a sua namorada A nossa mulher em casa Viu, filha? Ah, eu amo muito vocês Muito E assim Todo o meu amor E tudo é eterno E um dia todo mundo se encontra A gente se encontra E eu sei que deve estar Muito difícil Mas assim Vocês não tem noção Que todos os dias Eu peço muito amor E muita força pra vocês Mesmo de longe É a primeira vez Que a gente tá se falando Mas eu tenho assim Todo dia eu ajoelho De verdade Eu ajoelho todo dia Eu tenho um propósito com Deus E eu peço muito por vocês Muito E nossa estrelinha Onde estiver Tá sempre olhando Por vocês E por todos Eu sou muito grata A todos os momentos Que vocês me dão De paz Quando eu ouço De amor Sabe? A minha A assessora Paulinha Tá aqui, né? Arrepiei Paulinha De verdade Paulinha Eu sou muito grata Muito grata Assim O que a gente faz Que é arte A arte não é nossa É o nosso presente Pro universo Pro mundo Amém Até o último segundo E é isso É isso que a gente leva da vida São as relações São as histórias E a música Eu não sei se Peraí, filha Eu li um livro Que falava a respeito Do Cazuza Né? E que falava que justamente Que ele era uma pessoa Que muita gente julgava Mas que quando ele chega lá Com o pai Quando ele tá com o pai Ele ajuda a salvar outras pessoas Porque o que ele fez Foi só dar alegria E é isso E muito obrigada A dar alegria, né, Rô? É isso Pelo amor Que a gente A gente consegue sentir Sou muito fã Estou aqui torcendo E acompanho cada passo Que Deus te abençoe 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 Maravilhosa Maravilhosa Você e sua filha Que Deus te abençoe Vamos acabar isso Porque eu não quero Se cuida, tá? Se cuidem, tá? Pode deixar Por favor Dá beijo naquela equipe Aquela equipe gigantesca Manda todo o meu amor Todo o meu amor pra vocês E pra Dona Ruth Manda um abraço nela Eu mando sempre muita mensagem E pro Leozinho E pra todo mundo E vocês se cuidem Eu estou sempre em oração Tá bom? Vocês são lindas E toda equipe de vocês Se Deus quiser Vamos nos encontrar logo Vamos sim Quando estiver no Rio Ela cantando Quando estiverem no Rio Avisem E a gente chama vocês Vou te chamar Depois do inbox Pra eu pegar seu telefone Tá bom Beijo Pode namorar E postar Pra tentar Te sentir Tchau Muda o telefone De cidade Mó Um beijo Tchau Tchau Maravilhosa, gente Vocês se viu Ai, tanto amor Tem gente que é assim É puro amor, né? Você é puro amor Pura luz Pura luz Pura luz Pura amor Que incrível, né? Vamos ver quem mais está aqui Na minha live Gente O Matheus Ceará Vou mandar pro Matheus Mas essa música também dá uma vontade de chorar Bota o meu carro Bota o meu carro E aí? E aí? Abastecendo o carro aqui Bora fazer um filme? Bora fazer um filme Qual filme? Bora Vou fazer um filme em março Eu falei com a Rosa Eu falei com a Rosa essa semana Até que vocês estão com a agenda lotada Eu vou fazer um filme Meu sonho Meu sonho É ser atriz Num filme seu Eu É verdade Eu te juro Pela minha filha Eu chamei Falei pra Rosa Rosa, ano que vem eu vou gravar um filme Precisa ter a Maria Caranguejo E eu falei Eu queria que a Mayara fosse Ah, eu vou ser a Maria Caranguejo Gente Quem quer que eu seja aí A Maria Caranguejo Pode mandar aí Mas você tá com a agenda lotada Não existe a possibilidade De você parar 40 dias Pra gravar um filme, não Ai Pra você existe, sim Um filme? É É um filme Esse é um longa metragem Agora você me deu na minha cabeça Eu quero ser a Maria Caranguejo É, eu falei pra Rosa Falei, Rosa Eu queria muito que fosse ela O pessoal lá da Galeria Filmes Também topou Todo mundo topou E você Nossa, meu sonho Meu sonho Ah, mas depois você me chama Vamos ver esse negócio Eu tô falando sério Eu já falei com a Rosa Mas a Rosa falou que você tá com a agenda lotada Eu falei Ah, beleza Você vai me dirigir, Marcos? Não, a direção é do Rodrigo Mas pode ser Dirige todo mundo junto Vai gravar metade do filme aqui E metade do filme em Orlando Ah, tô dentro Adoro viajar É verdade O filme chama Partiu América Que lindo, amigo Vai ser maravilhoso Isso é verdade Não é zoeira, não Eu não tô zoando Eu tenho certeza que vai Hã? Não é zoeira Eu tô falando um negócio muito sério Eu vou Se tiver espaço em mim Eu vou Vou desmarcar aqui Tudo e vou Ah, tá Vai deixar o povo doido aí Mas foi o primeiro nome que eu falei Todo mundo achou legal Porque é difícil de você É outra pegada Que legal Que chique Arrorrotada Leva ela Não, chique demais Ah, pelo menos uma participação Vai Não, pode ser uma participação Pode ser Mas topar Bater a agenda Vai fazer Convite tá feito Aí agora fala Que os fãs A gente topa fazer Um filme com o Matheus Ceará Já pensou, gente? Ah, incrível Amei Até minha mulher deixou Então já tá com o Alvará em casa Ai, vai ser lindo esse filme Vai ser show, hein Vai ser engraçado Não, é sério Mas se der Hoje a gente saiu com um filme Ah, inclusive hoje saiu O primeiro filme que eu fiz Fora dos filmes do X-Video Chama Então tá feito o convite Tamo Eu vou pegar a estrada aqui agora Boa sorte pra vocês E tá feito o convite Vou falar com a Rose de novo Essa semana Tá bom Me chama no inbox aí Pra gente falar no WhatsApp Hein Beleza Aonde você tá indo? Eu tô indo pra Itu Tem um show em Tu Se não cancelaram ainda Tem show em Tu hoje Amém Não cancelaram não Vai lá fazer seu show, amigo Vai sempre Tem que ter Porque Hoje tá esgotada Amanhã tá esgotada Tô com tanto boleto pra pagar Uma menina de três anos pra criar, tá? Não é pra qualquer um Ah, sei Não é pra qualquer um, não Preciso fazer uma música de sucesso, hein Fica com Deus Tudo de bom pra vocês Esse comentário aqui Não posso falar mais Beijo Tchau, tchau 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 Você viu, gente Recebi o convite já pra atuar No filme Matheus Ceará Maria Caranguejo Eu queria Pedir lá no escritório Me liberar Eu adoro Amo o Matheus Ceará, né? Pra conhecer ele há muito tempo Ele é super engraçado A gente é amiga há muito tempo Oi, irmão Um monte de colete aí Irmão, mas esse aqui arde lindo É pra você Oi, quem tá linda Mas, Sam Que você não assume Coloca a música da A que a gente gravou Oi, Mayara Ei, amor Cadê você Minha coisa mais linda Ei, tá tudo bem? Onde você tá? Tô bem Tô aqui em Fortaleza Amanhã a gente já viaja É, tá de folga hoje? Tô Tava correria, viu? E você? Tão fazendo multishow? Tão Mas essa semana também A gente ficou de folga Vou trabalhar só sexta Amanhã é que dia? Amanhã é sexta já Que maravilha, né, cara? Amanhã é Sorocaba E você vai estar onde amanhã? Paraíba, eu acho Acho que é isso É Tô meio desligada da agenda Muita coisa Tá certa Ó E os namorados? Zero Zero Nada Focada 100% no trabalho, cara Meu Deus É assim, tá vendo? Tenho tempo não Tenho não Oi, gente Como é que tem que ser a vida É assim que se vê isso na vida Tá vendo? Cadê a Maraísa? Tá lá em Goiânia Goiânia? Mandar um beijo pra ela Dizer que eu tô com muita saudade Também Que dia que será que a gente se encontra? Que dia que vai Cara, eu não sei Eu acredito que esse ano Vai ter muito show em Goiânia, né? Qualquer coisa a gente se esbarra Toma uma cachaça junta Faz resenha Você tá ficando mais em São Paulo? Eu estava em São Paulo É, ano passado Fiquei uns sete meses por aí Mas depois eu tive que voltar pra cá, né? Depois das voltas dos shows Aí eu tive que vir pra cá Porque é a sede, né? Todo mundo é aqui Que é mais fácil pra resolver Mas se você for vir pra São Paulo Vamos encontrar Vamos, vamos sim Vamos marcar uma resenha Cantar uns modões aí Gente, escuta a nossa música Que a gente gravou junto Vou Fácil Vou Fácil 10 milhões Tamo lá em cima Vamos lá, gente Escuta Vou Fácil É isso aí Obrigada, viu? Um beijo Também Tô com muita saudade Vamos falando, tá? Um beijo Fica com Deus Tchau Tô aí, gente Tô aí Agora eu vou ter que desligar Porque eu vou resolver um B.O. aqui Eu acho que é aqui, ó Tá? Eu acho que é aqui É Agora eu volto pra vocês, tá bom? Agora eu volto Beijos